Olá, boa noite. E ao meu lado, Deyson. Ele é assessor do Secretário de Turismo de Caldas Novas. E eu o encontro aqui no bar Esquina Bia, um bar que já é tradição em Brasília pela sua gastronomia. Deyson, e aí, como é que é a noite de Brasília, né? Você mora em Caldas Novas. O que é que você está curtindo aqui nesse bar Esquina Bia? Bom, a gente tem apreciado muito aqui a noite de Brasília. O Esquina Bia é um bar que a gente, sempre quando vem a Brasília, estamos visitando aqui pela boa música que tem, boa gastronomia, como você já disse. Realmente um ponte aqui na cidade de Brasília, o Esquina Bia. E como é que está a política no Goiás, lá, né? A tua cidade é uma cidade turística, né? Caldas Novas, né? É um lugar especial, maravilhoso para você passar as férias. Como é que está sendo lá, assim, o contato com os turistas? Bem, em Caldas Novas hoje a gente recebe aí 3 milhões de turistas ano e trabalhando mais, cada dia mais, para crescer esse número. Além das águas termais, hoje nós estamos apontando outras vertentes, como o ecoturismo, o lago de Corumbá também. Então, Caldas Novas hoje vem agregar várias vertentes do turismo, levantando muito o nosso público-alvo aqui de Brasília também. E estamos hoje aí procurando algumas parcerias junto com o Governo Federal, levando alguns benefícios e melhorando também o turismo de Caldas Novas para recepcionar cada vez mais pessoas que procuram Caldas Novas para o seu descanso. Enfim, é uma cidade que está pronta para receber os turistas que sempre visitam a cidade de Caldas Novas. Legal. O secretário de Turismo lá está dentro de Brasília, então? Você disse aí que está tendo contato com o Governo Federal, é isso mesmo? Isso. Nós estamos aqui em Brasília agora, elaborando alguns projetos nessa linha, justamente parceria com o Governo Federal, onde a gente vai estar fazendo alguns eventos agora no segundo semestre em Caldas Novas, como o Ralei das Águas, o Campeonato Goiânico de Motocross, Cerrado Festival, enfim, alguns eventos que a gente vai estar trabalhando para que a gente agregue mais aos turistas e possa estar também produzindo alguns eventos que tenham que consolidar a cidade de Caldas Novas, como a entrada do polo turístico do estado de Goiás. Então é isso aí, vamos seguir em frente, eu quero te agradecer aqui pela sua presença, venha mais a Brasília, porque Brasília é a capital do país, e venha aqui curtir aqui o Skinna Beer, que vale a pena, né, com o meu joelho de porco. Parabéns e obrigado pela participação. Obrigado você aí, estamos à disposição, se precisar de Caldas Novas lá, a gente está aí à disposição para atendê-lo. Caldas Novas Caldas Novas Caldas Novas Caldas Novas Novas Caldas Novas 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 No